E a... Ahn... Dá pro gigante? Ahn... A nação? Ahn... A nação recuar nunca Deus é maior, é maior, é maior Deus é maior, é maior, é maior Na minha vida Ele é maior Deus é maior, é maior, é maior Deus é maior, é maior, é maior Na minha vida Ele é maior Nem sempre para o Senhor eu rezo, mas sempre entrego a minha alma Não nego com o som dos ingratos e dessa terra que ele tatuava Amigo que está sempre presente Na dor, solidão, sufoco, pode tardar, mas nunca tá ausente Mas não conheço o teu caminho, é por lá onde eu quero andar No dia que a minha vez chegar, é do teu lado que eu quero estar Criador do céu e da terra, teu filho berra Até quando a doença e a guerra vai causar tristeza nessa terra Venho até aqui, trazendo em meu clamor, dizer que Nunca escondas de mim teu rosto nos dias das minhas angústias Sempre que eu aclamar, o meu Senhor vai me ouvir de pressa Todas mais tarde e noite, o meu Senhor vai me dar a bênção Pensam DJ doibuba, então faça os títulos Deus é maior, é maior, é maior Deus é maior, é maior, é maior Na minha vida Ele é maior Deus é maior, é maior, é maior Deus é maior, é maior, é maior Na minha vida Ele é maior Antes visto como um marginal Hoje visto como um ser inocente Hoje não preciso bilhete Nem visto pra viajar usualmente Volto no tempo sem máquina Pensando no que fiz sem pensar Talvez poderá compensar Se fisicamente pudesse voltar Erro é erro, fica no baste Feliz ou infelizmente Não há nada nesse mundo que não passe Deus é maior, estará sempre certo Agindo, pensando ou sem pensar Enviei um anjo na minha vida Que dá preste e ensina a pescar Yeah! Odebreu Gigante Filho da... Deus é maior, é maior, é maior Deus é maior, é maior, é maior Na minha vida Ele é maior Deus é maior, é maior, é maior Deus é maior, é maior, é maior Deus é maior, é maior, é maior Na minha vida Ele é maior Muito obrigado por tudo Deus Obrigado pelos meus pais Muito obrigado pela saúde Dos meus amigos e dos meus familiares Obrigado pelos meus irmãos Obrigado pela nação A todos que apoiam o projeto Muito obrigado de coração O projeto na minha banda tem talento Solve mulher do que maquiesa em ação Núcleo dos artistas do que maquiesa em ação Alecá, Calunga Marta Sefandre Pistrong, Encuio, Dencuio Casenganinhos É uma vocação sem deixar o legado E um dia seremos lembrados Justos, justos, Afgonó A nação do que maquiesa em ação É maior, é maior, é maior Na minha vida Ele é maior A nação do que maquiesa em ação É maior, é maior, é maior A CIDADE NO BRASIL